E aí galerinha do Youtube, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou a Arya e esse é o meu canal, onde eu estou trazendo pra fazer esse game do Sonic com o personagem do Knuckles no Sonic 2, isso mesmo, galerinha, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal, ative as notificações, deixe aquele like, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aqui nos comentários, me segue nas redes sociais que estão aqui no início do canal, e bom, sim, bora pro game! Bom, vamo lá! Adoro os jogos do Sonic, mas pra jogar eu prefiro jogar com o Tails ou com o Knuckles, por quê? Porque o Tails pode voar, e o Knuckles pode meio que voar e meio que escalar, e isso eu acho legal a habilidade deles. O Sonic eu também acho legal, mas o Sonic ele tem a habilidade só de correr, né? Quando tá na forma normal, pelo que eu sei, mais ou menos assim, galera. E peço em termos de jogos aqui nos comentários, galera. Ok. Completo. Próximo, vamo lá. Bicho chato. Não, não quero velocidade. Vamo lá. Tô dando cuidado com esses bichos, né? Porque esses bichos atrapalham muito a gente, galera. Cuidado, Knuckles. Eu imaginei que teria esses espinhos aqui. Ai, peraí. Eu sei lá. Eu imagino. Quê que mas vem aqui. Shuffle Shuffle É, mas nem o que você consegue. Já era. Vamos continuar no próximo vídeo.